Vamos pro escanto... Vamos pro escanto... Vamos pro escanto... Oh, roxa... Que roxa é a equipe... Olha que roxa, roxa... Olha que roxa... Você quer mais dí kicked? Não dígula... Olha que roxa... Olha que roxa... Olha que roxa... Olha que roxa... E doce... Boca vergonha! Boca vergonha! Boca vergonha! Boca vergonha! O senhor vai fazer aqui! Não tá tudo sim! Tirar esse aqui! Vamos lá, gente! O que é isso? 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 O que é isso?